Bom dia, crianças. Então, dando continuidade ao nosso trabalho agora com bola, fizemos a habilidade, já fizemos o toque. Então, agora, dessa semana, a gente vai fazer o toque na parede e a manchete. Então, três sessões de dez repetições de toque na parede e três manchetes. Três sessões de dez manchetes. Então, já tá indo o vídeo aí mostrando como que é pra fazer. Tá legal? Espero que vocês mandem pra mim essa semana no e-mail. Um abraço a todos. Valeu!